No vídeo de hoje, o Sonic, Mario e os Pandas estão em busca da Estrela Perdida para invocar a Princesa Peach Para nos ajudar a encontrar a Luigi Será que vamos conseguir? E aí galera, o meu conselho aqui fala é o Císio Aqui é o Igor E nós somos os Pandas Estamos aqui hoje com o Sonic E com o Ma... Mario? Mario? Acorda Mario Mario? Ô Mario Mario, acorda Acorda, essa era de dormir A gente está começando o vídeo agora E você dormindo, meu filho Ai, meu Deus Ó, seguinte, galera Como vocês viram no último vídeo O Luigi desapareceu Foi sequestrado pelo Bowser E hoje vamos usar a Super Estrela Para poder, então, trazer a Princesa para o nosso mundo Né, Sonic? Agora, para isso, a gente tem que ter a Super Estrela A gente deixou com o Mario Cadê a Super Estrela, Mario? Cadê a Super Estrela? Dá para a gente D, D Aonde? Cadê, menino? Cadê a Super Estrela, Mario? Mario? Eu coloquei tudo nisso Mario, cadê a Super Estrela? Ai, não acredito Ele perdeu a Super Estrela Ele perdeu a Super Estrela Você deixou a Super Estrela onde? Eu não Ah, não, 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 não Com aquela barriga, será que eu comi a Estrela? Vem com a Estrela, né? Eu não duvido nada Olha, e agora? Como é que a gente vai encontrar? Você tem alguma solução para isso? Quando ela desaparece? Como é que a gente pode encontrar? Parece que tem um mapa Esse mapa? É um mapa Então, para quê? O quê? Espera aí Esse mapa Onde tem as estrelas? Não, aqui é onde posso ser que está Porque ela já virou a Super Estrela Então agora a gente tem que achar todos os locais É que descobrir onde é que ela está Que ela pode estar em qualquer lugar desses Hum, tudo de novo? Quando ela desaparece Ela pode estar em qualquer lugar desse aí Mas vamos ter que juntar todas, não é? Não, ela já virou a Super Estrela Agora a gente tem que descobrir Qual desses lugares que ela está Então a gente vai ter que ir todos juntos Em cada lugar desse Há menos uma Vamos começar por aqui, né? Vamos Vamos Onde tem uma floresta? Para esse... Para a floresta Aqui então Tem umas árvores ali Ah, aqui parece um caminho muito bonito Boa, então vai Vamos na frente, vamos lá Vamos seguir aquele caminho Ver se a gente encontra alguma coisa Temos que encontrá-la Pronto, galera, é o seguinte Entramos então aqui no primeiro lugar Que é uma floresta assombrada Meu Deus Ó Silvio, achas que vamos conseguir encontrá-la agora? Eu acho que sim Cuidado, vai com calma Porque o Bowser pode estar por aqui também nos observando E se o Bowser conseguiu capturar essa estrela Ele vai ficar muito forte E vai destruir o nosso mundo Porque eu acho que ele não capturou a estrela Sabe O Igor Eu sei de uma coisa Se o Mario Ele não está mais com a estrela E ele ainda estava no mesmo lugar que ele estava dormindo Então não foi o Bowser que pegou a estrela Puta Porque se fosse o Bowser Ele teria capturado o Mario também Então eu acho que o Mario realmente Deve ter acabado perdendo a estrela em algum lugar Qual foi o lugar que você passou? Então em algum daqueles lugares ali Quando a estrela se perde Aí acontece isso Filho, planta bonita O que é que o Sonic está fazendo ali? E aí, não sei se essas coisas aqui Pode ser venenoso Pode ser venenoso Pode acontecer algo comigo Não É boa Sabe, vai Não, Sonic Corre, corre, corre Corre Ele comeu alguma coisa Corre, gente Corre Ai meu Deus Essa floresta é muito esquisita Cuidado Ai meu Deus do céu Aqui é muito assustado Ele está do mal Ele ficou malvado Ele ficou malvado Você esconde, esconde Esconde aí, esconde atrás da árvore Meu Deus O Sonic comeu alguma coisa e ficou malvado Foi alguma coisa aqui da floresta Aqui é o Mario Ai meu Deus Eu não gostava do Mario Agora que ele vai querer matar o Mario mesmo Temos que fazer alguma coisa Temos que pegar o mapa Meu Deus, eles me deixaram aqui sozinho Cadê o Mario e o Igor? Mario e o Igor Vim pra cá Eu estou indo, estou indo A gente tem que fazer alguma forma De poder pegar aquele mapa de novo Porque a gente precisa do mapa Pra encontrar a estrela E trazer a princesa Mario, deu um Um socão na barriga dele Que ele vai vomitar aquilo que ele comeu É boa, vai lá Mario Vai lutar contra ele Mario Ah não Um socão Ah, tem um cocumelo ali no chão Como é que você fica mais forte Quando come um cocumelo? Um cocumelo Vai machar ele Isso, vai Olha isso, olha Olha, ficou mais forte Ih, está agora assim Agora ele vai conseguir enfrentar o Sonic Vai, vai, vai Olha, você solta um soco nele E ele vai voltar ao normal Tenho certeza Então se prepara Pra poder pegar ele desprevenido Quando você pegar ele então Aí você dá um soco nele Porque ele está muito forte Do que o meu cogumelo Mas cuidado Porque se você bater em qualquer coisa O efeito passa Se tem um passo é o efeito Cuidado, vai Vai definir, está distraído Igor, enquanto isso Você tenta pegar o mapa Quando o Sonic deixar o mapa cair no chão Tomara que o Sione Temos que pegar aquele Isso, boa, boa Pega o mapa, Igor Vai Pronto E o Sonic está voltando ao normal Sonic 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 Pronto Eu disse Para comer coisa que você encontra Pronto Encontrou o mapa de novo Você comeu alguma coisa E ficou malvada aí Alguma coisa enfeitiçada Ó, deixa eu ver aqui Já fomos em florestas Essas cabaninhas Podemos ir para um jardim de flores Tem, tem Vamos lá No jardim de flores É mesmo Pode ser por ali o caminho Vamos Vamos para a próxima Ah, acho que é aqui Encontrou É mesmo Tem várias flores Ali no caminho de flores No chão Olha isso Vamos lá Vamos tentar A raixa pode estar Em qualquer lugar Essas flores Ó O Sonic Foi Vou tentar correr E procurar muito rápido Isso, boa Vai Vai Olha isso Ele é muito rápido Muito veloz o Sonic E eu gostei muito desse lugar Ele já voltou Foi esse Ele é muito rápido Sabe o que eu consegui encontrar? Não encontrei nada Não encontrou nada ainda? O que eu encontrei Foi aquele louco Que está ali Sério? O ovo? O que é aquilo ali, Igor? Hum, ovo Um ovo Gigante Eu acho que pode ser de um Sabe de quem? De um Yoshi De um Yoshi Será, Igor? Não sei Ele deveria ter umas pintinhas Igor, que coisa esquisita É essa, Igor Sem acreditar Como isso Tem que correr por todo o lado Então já procuramos em vários lugares Só falta agora Tem um floresta Ali eu entraria uma floresta bem Castelo? Hum, acho que é Esse do Luigi não Esse do Luigi a gente vai ser onde vai resgatar ele Antes a gente tem que achar a estrela Pode ser Onde? Nesse outro Tem dois castelos Pode ir nesse Tem dois Ok Vamos lá O que foi, Igor? É bem estranho Isso aí Essa floresta assombrada Ah, quer dizer Você quer dizer por aí Não E o Sonic já foi Ele viu tudo por ali Não tem nada Quero não Então vamos voltar Ele foi muito rápido Vamos voltar Vamos naquela direção então Galera, é o seguinte Chegamos aqui então Na parte das pedras Essa daqui deve ser então A parte que deve estar A estrela Isso mesmo A muralha do castelo Olha isso Caraca, aqui é bem alto Daquele cima do castelo Eu não vou descer aqui não Você consegue ver tudo Dá pra ver tudo Mas não tem que procurar a estrela Onde será que ela está aqui Nessa parte dessa muralha Vai, Sonic Temos que encontrar O Sonic mais rápido Ali Ela está bem ali dentro Traz pra cá Vem rápido Vem, vem Vamos mais pra aí Vai descendo Olha aqui As escadas do castelo Boa Vamos pra cá Não sei que alguém nos veja Vai Encontramos É assim o Valor Fernando nos vê Isso Ela estava bem ali na muralha Você viu isso Finalmente encontramos Ó, Mário Vê se não perde Essa super estrela Por favor Quem é melhor agora? É melhor o Igor Porque o Sonic também É muito dorminhoco Não sou É sim É melhor o Igor Você é muito desfabelhado também Me dá, me dá, me dá Você pode perder Essa estrela Então galera É isso aí Deixa o like Meta de mil likes Até o próximo vídeo Vamos agora tentar Quer dizer Vamos embora Não temos que invocar A princesa Igor Já tinha de ser esquecido Então antes de a gente Encerrar o vídeo Vamos invocar ela Vamos lá Vamos colocar essa estrela Em algum lugar Então invocar a princesa Vamos Pronto então Pronto Já conseguiram preparar tudo Para trazer ela A princesa Vamos trazer ela ali Fica mais bonito Isso Decidimos trazer ela aqui Porque tem muitas flores Então Isso vai Coloca a estrela Nós invocamos o Mário e o Witch Isso Isso mesmo Vai Coloca no chão Pronto E você tem que pedir Para que ela traga a princesa Como é que ela se chama? A princesa Peach É melhor o Mário Vai Mário Vai Mário Traga a princesa Peach Isso Está conseguindo brilhar muito ela Ela está brilhando muito Estou brilhando muito Olha isso Olha o que você afasta Olha isso Ela vai vir O portal está se abrindo O portal se abriu O portal se abriu já E ela vai chegar a qualquer momento Vocês viram isso Ela vai chegar a qualquer momento Eita Já se prepara já Já se prepara Que ela está vindo Olha isso Olha isso Funcionou Vocês viram Meu Deus Ela está bem ali Vamos Deixa o Mário ir Que o Mário já conhece Quer dizer Eu acho que ele conhece Ela é do mundo dele Mas não sei se Ela conhece Eu acho que conhece Ela é do financiado Tudo bem Mário Fala com ela Mário Princesa Tudo bem? Calma Mário Calma É porque eu sei que o Mário Tem uma quedinha por ela Uma quedinha Uma quedona Isso mesmo Ele gosta muito dela Por isso que ele está envergonhado Não consegue nem falar direito Ele vai até desmaiar Está até vermelho ele Mais? Que já é? É, olha Prazer Eu sou o Císio E eu sou o Igor Esse daqui é o Igor Esse daqui é o Sonic E a gente trouxe você para cá Por causa que o irmão dele desapareceu O Luigi E como você é uma boa lutadora Tipo, você tem o seu reino Tem seus cogumelos Sim É muito valente A gente resolveu pedir Então sua ajuda Contra o Bowser Porque o Bowser que pegou O Bowser? Sim Você sabe quem é o Bowser, né? E eu sei que você detesta ele Ele quer destruir o seu reino Em todos os reinos E vocês vão me ajudar a destruí-lo? Isso, isso mesmo Ele não está aumentando mais Então pode ser Sim Então você nos ajuda Por favor A gente precisa muito da sua ajuda Sim, ajuda Ajuda a destruir o Bowser Pronto Galera Seguinte Deixa aí o like Meta de mil likes Se inscreve no canal E agora que a gente tem a princesa Vamos atrás então do Luigi E tentar derrotar o Bowser Sim Falou E agora que a gente tem a abrir o Bowser E agora que a gente tem a abrir o Bowser